É meio dia no centro de Washington e impossível de encontrar um espaço para estacionar. Todas as vagas estão ocupadas por cerca de 20 restaurantes móveis. Os food trucks, como são chamados por aqui, se reúnem todos os dias neste local durante a hora do almoço. O resultado são longas filas e uma praça de alimentação ao ar livre. Cada um compra o que quer comer e nos reunimos para aproveitar o sol. É minha primeira visita a Washington. Comprei um cachorro quente, estava muito bom, bem servido. É bagunçado, mas divertido. Há muitas opções por aqui. Com sabores caribenhos, mexicanos e até indonésios, a variedade é sedutora. O negócio das caminhonetes de comida cresce a uma taxa anual de mais de 8%. Mas as autoridades ainda não conseguiram se adaptar totalmente à nova realidade. Em junho, o Conselho Municipal aprovou uma nova regulamentação para as barracas, encerrando um processo que levou anos. Renovar uma lei de mais de 40 anos foi uma grande conquista, mas ainda não é perfeita. A nova lei regulariza a presença dos food trucks, mas incomoda muitos donos de restaurantes que temem uma invasão. Michael é o mais jovem do clã RIM. Sua família acredita que os recém-chegados não seguem as mesmas regras do jogo. Obviamente, estamos aqui para fazer dinheiro, mas eles estão roubando nossos clientes. Não é justo, porque temos de trabalhar muito para respeitar as normas sanitárias impostas pelas autoridades. Sinto que eles não precisam se esforçar tanto. A Associação de Restaurantes Tradicionais de Washington vai ficar de olho nesta nova concorrência. Na esperança de que nesta mudança no cenário gastronômico da cidade, haja espaço para todo mundo.